Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu... Tu, quase, devem estar. A tua mãe não já pode fazer com dois pequilinos. Mas por que te chamam-se? A que se como? Dona. Pornam-se. A palavra donna, antes do nome, quer dizer que você é uma boa pessoa. Certos não se o merecem, outros não. Eu espero que um dia lhe venha o coragem e que nos escutamos juntos. Não, não, não. Não, não, não. Se não há uma mulher, não sei. Um grande confinante. Mas é verdade. Como? Sembra a tua parede e a tua esposa? A tua senhora, não há outra senhora. Nunca me lhe pediu. Dizia que não queria que você seja sem você. Em vez eu vou levar a minha irmã e a minha irmã está louca. nos procuramos bem. Não, não... Agora, com em meane são todos. A comia rendici? É um pão dadado. Não! A Bacá! E a Bacá! 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 Amém.